Papai Noel chegou mais cedo este ano Porque você foi meu primeiro presente da lista Eu queria saber Se você é safado Ou que a tia Então eu já vi Que é safado Sabe como dizem? Depois do meu Você vai precisar de uma cadeira de rodas DJ Lucas de Paula DJ Lucas de Paula Foi teu retiro Perguntar seu nome, seu telefone não se incomoda Desculpa chegar assim Não resistir, tua irmã gostosa Não sei se é comprometida Não tem aliança no seu dedo Mulher eu só bato na cama Então novinha não fica com medo Brinca de quarto menina e aguenta rolar Vamos fudendo a treta a noite toda Brinca de quarto menina e aguenta rolar Brinca de quarto menina e aguenta rolar Vamos fudendo a treta a noite toda Dá um pinote nele Vem fuder comigo Dá um pinote nele Nós é tudo do problema Nós é tudo envolvido Dá um pinote nele Vem fuder comigo Tata que não é macumba Não se assusta Só mexe o bumbu Tata que não é macumba Os amigos tá pedindo Vai moler, mexe o bumbu Tata certa no peitibô Tata por peitibô Tata por peitibô Tata por peitibô Bate o vézinho tremendo no bumbu Tata por peitibô Tata por peitibô Tata por peitibô Bate o vézinho tremendo no bumbu Joga, jota, joga o cu Em cima do meu peru Joga, jota, joga o cu Tata por peitibô Joga, jota, joga o cu Em cima do meu peru Joga, jota, joga o cu Em cima do meu peru Tem que respeitar a gestão, hein? É a união dos malvadrados É o piquem e esse é o ritmo Tata por peitibô Meu ditinho do Youtube Rasgando sua calcinha com a boca Joga, 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 joga